Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui testar um produto que é febre entre as celebridades Esse produto viralizou na internet, muitas pessoas testaram Muitas pessoas gostaram do resultado, mas eu não sei qual vai ser o resultado Eu vou testar ele aqui pela primeira vez Eu pesquisei muito sobre esse assunto pra trazer esse vídeo pra vocês O que tem de diferente, o que as pessoas não falam Então eu vou falar tudo nesse vídeo Eu vi a Adriane Galisteu usando, eu vi a Ivete Sangalo usando também Eu vi o Leonardo, enfim, eu vi vários artistas Sei que várias pessoas também acabaram sendo influenciadas pra comprar esse produto Então hoje a gente vai ver se ele realmente funciona Como que ele funciona Não estou sendo paga pra fazer esse vídeo, tá? Não é uma publicidade Eu vim realmente testar, somente testar pra vocês Eu recebi três sachês de uma leitora no evento da Nieli Gold Ela pediu pra eu testar E eu também, o James também recebeu de um amigo dele Então não vai ter link nenhum pra vocês comprarem Fiquem tranquilas, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque sempre que eu vou pesquisar no Google sobre esse produto Porque muitas leitoras pediram pra eu testar Muitas pessoas pediram Júlia, é verdade? Funciona de verdade? Sempre que eu ia pesquisar sobre esse produto Eu achava um post no Google com o link pra comprar o produto Então, ou seja, você não acredita no produto Porque está o link ali do vendedor É um vendedor do Ageless, tá? Eu estou falando desse produto aqui Do Ageless Ele vem em sachezinho Então vamos testar Eu não vou testar em mim Eu vou testar na minha sogrinha Eu chamei ela Ela nunca participou de vídeo aqui no canal Porque ela morre de vergonha Ela é super tímida Mas eu vou fazer no rosto dela Pra vocês verem como que ele funciona, tá bom? Então, antes de começar o teste Já clica em gostei nesse vídeo Se inscreve no canal se você é novo por aqui E bora lá E fica até o final, tá? Que eu vou falar algumas considerações que eu fiz Durante as minhas pesquisas do produto, tá bom? Então vamos lá Então vamos lá, gente Estou aqui com a Mai Nossa modelo especial Tem que tirar tudo que está na pele Não pode estar com maquiagem Então estou aqui com o sachezinho Vamos usar um só, né? Porque o negócio é caro A gente abre assim Ai que difícil de abrir A gente tem que pegar ele assim E dar uma esquentadinha Tipo uma serinha Aí tem que aplicar em movimentos batidinhas Assim, sabe? Não pode esfregar no rosto Olha pra cima, Mário, por favor Tem que ir batendo assim Não pode esfregar E também não pode falar até ele secar Pra ele secar daquele jeito Ih, não dá nem pro cheiro aqui Acabou Se quisesse passar no rosto inteiro Eu teria que passar Um sachê em cada lado Agora vamos ver a diferença Mas para secar Não pode sorrir, Mário Tá sério, Mário? Se sente, você meia pinicar Pinicar e esticar Começa a pinicar e esticar Enquanto ele está fazendo efeito aqui Eu vou falar algumas coisas Que eu consegui pesquisar pra vocês, tá? Muita gente pergunta se ele é aprovado pela Anvisa Sim, ele é aprovado pela Anvisa Tem que fazer o teste de alergia antes, gente Ninguém fala disso Mas a gente tem que fazer o teste de alergia A Mário já usou na casa dela Então ela já sabia que não dava alergia Então assim, tem que fazer um teste de alergia Porque ele pode dar alergia Porque é uma química, tá? É uma química que faz esse processo Quem tem espinhas acne É bom consultar um dermatologista antes de usar Porque pode piorar, tá bom? Outra coisa também que eu pesquisei Que pode dar vermelhidão em peles sensíveis Então pode ficar vermelho, assim, irritado a pele E depois dos dois dias vai sumir Mas tem que tomar cuidado Quem tem pele muito sensível aí Porque é uma química um pouco forte, né? Querendo ou não, é um produto que vai esticar ali sua pele na hora E pelo que eu percebi Ele joga a pele pra frente Porque não tem como a pele ir pra trás Pra tirar a ruga ou pra tirar a bolsa Se a bolsa tem aquele buraquinho fundinho Então ele tem que esticar a pele E jogar ela um pouco pra frente Ou seja, é como se fosse inchar a pele, sabe? Pra dar aquele efeito cinderela Dura até oito horas Segundo o fabricante Eu não sei quanto tempo dura Durou ontem, mas umas oito horas Então dura mais ou menos umas oito horas Ele começa a agir de dois minutinhos Mas diz que dez minutos que ele fica bom assim Que ele seca totalmente Uns dez minutinhos Ele é um produto caro, gente Eu achei muito caro R$197,00 cada sete unidades Eu não comprei, eu ganhei Mas fica a dica aí pra quem quer se programar Não tô dizendo pra vocês comprarem, tá? Mas assim, é um produto caro Eu achei caro na minha opinião Acho que é por isso que não vem a bisnaguinha Porque senão seria uma fortuna um potinho desse, né? Tem lugares que saem em torno de vinte Tem lugares que saem em torno de trinta Então é um produto bem caro Imagina, uma vez, uma aplicação Quase trinta reais, sai caro, né? Um evento é bom, né? Então é legal pra você usar num evento Numa festa, alguma coisa especial, né? Porque usar todo dia não dá Tem química Então é legal evitar de usar todo dia Eu não aconselho usar todo dia Porque é um produto que é uma química Então a longo prazo Eu não sei qual dano pode causar na pele Esse produto é um produto aí Praticamente novo no mercado Não é novo no mercado Mas como não tem pesquisas de anos Estudando sobre ele A gente não sabe o que pode causar na pele Daqui a dez ou vinte anos Se você usar todos os dias, entendeu? Então fica a dica pra vocês Grávidas e quem tá amamentando Não pode usar Porque não foi testado em grávidas Então não usem, tá bom, gente? E cuidado pra não comprar falsificado Porque muita gente vende na internet Ele falsificado e daí ele não funciona Tá bom? Então esses cuidados aí que vocês têm que saber Tá? Então é isso Essas são as coisas que eu pesquisei Que eu vi que ninguém fala nos vídeos E é legal vocês saberem Tá bom? Então tome muito cuidado Tá esticado, meu Deus Minha cara esticada Esticou? Ô Nossa, a diferença é grande mesmo Olha no vídeo Gente, olha só Já dá pra ver a diferença Aqui, ó A olheira dela praticamente sumiu Vira de ladinho, Mário, por favor As linhas Olha, esticou as linhas Ficou até Como se fossem umas marquinhas brancas, ó Umas marquinhas mais brancas Porque, ó Jogou a ruga pra fora Ele seca, né? Seca Seca Fica tipo um serum E daí desse lado aqui A gente vê ainda a ruga bem marcadinha E a olheira Esticou bem Nossa, a diferença é bem grande mesmo Funciona mesmo? Senta isso aqui tudo esticado Qual que é a sensação? O pinica? Não, agora é para de pinicar Tu senta assim, tá esticando Mas ele pinica? Não, no comecinho sim Você sente a pele esticando assim Repuxando? Sim Legal, já secou E a maquiagem em cima borrou? Quando você passou? Tem gente que falou que não conseguiu fazer maquiagem em cima Que ficou tudo borrado Não, é que eu não faço muito forte Eu passei um Um pancake E só uma nota Hum Legal o resultado Gostei Agora foi do outro lado Não tem a cara do lado Sabe? Agora tem que fazer o outro lado Senão vai ficar assim Então tá Espera só finalizar o vídeo Daí a gente faz o outro lado Então gente Ela disse que sentiu Pinicando no começo Aí depois ela sente a pele esticando mesmo Ela disse que a sensação é igual quando a gente passa clara de ovo no rosto Você já passou? A clara de ovo ela seca assim E deixa o rosto bem esticadinho Então é o mesmo efeito assim que ela sentiu O efeito cinderela É o efeito lifting Então o produto funciona Ele dá esse efeito aí por até 8 horas Então é legal pra você usar numa festa, num evento Porque o efeito infelizmente é temporário, né? Ah gente, esse vestido que eu tô usando A Mayra e o Samuel mandaram pra mim Um beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Eu amei Ele é bem longo, ó Bem colorido O Instagram dela eu vou deixar aí pra vocês, tá? Que é lira.oficial, tá bom? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu pesquise a fórmula do produto Como eu faço com as bases Como eu faço com os produtos de cabelo Deixa aqui embaixo nos comentários Eu não tinha fórmula do produto aqui E eu pesquisei muito Ninguém fala sobre a fórmula O que tem em cada componente Da fórmula mesmo do produto O que significa cada componente Então se vocês quiserem Eu faço um vídeo só sobre isso Faço um outro vídeo, né? Falando sobre a fórmula do produto Que tá escondido, né? Na fórmula Por que que tem esse efeito Mas como não vem no sachê A descrição da fórmula Como não tem no site do produto Não tem nos postos onde eu procurei Eu não pude traduzir pra vocês Mas se vocês quiserem Eu compro Ai, com uma dor no meu coração Mas é porque o produto é caro, né? Eu compro o produto E trago pra vocês um outro vídeo, tá bom? Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau